Fala my friends, tudo bem rapaziada? Olha o Marshall de volta aqui trazendo mais um vídeo Desta vez vamos começar o nosso novo modo carreira pós-bug inicial aí do FIFA 20 Que claro né mano, a gente está acostumado a todo ano ter algum bug onde a gente não pode continuar Tem que parar tudo pela metade e começar de novo né Dona EA Mas vamos lá rapaziada, sem reclamações, vamos curtir o Fifinha Vamos colocar aquele novo modo carreira, vocês já sabem com quem, você desconfia com qual time eu escolhi Desta vez eu fiz um mistériozinho na thumb lá, quero saber se você adivinha Se você sabe que time que eu fui, deixa aí já nos comentários Eu nunca vi, eu não vi pelo menos ninguém fazer modo carreira com esse time Beleza? Então eu espero que vocês gostem Vamos lá para o episódio de hoje e vem comigo logo após essa intro Que eu espero que você ache que ela esteja top, beleza? Então vamos É isso aí molecada, espero que vocês tenham gostado dessa intro aí, deixa aí já nos comentários Para mim saber a sua opinião, se você achou que está legal mano, deixa aí a sua opinião sincera, beleza? Vamos lá então, se liga, nova atualização de elenco disponível Então eu vou fazer aqui o download das novas atualizações Vou usar a atualização mais recente disponibilizada pela EA Sports aqui do FIFA 20 Então se não tiver atualizado, culpe a dona EA e não o Marshall Então vamos lá rapaziada, nova carreira Manager, eu vou acertar todas as paradas aqui e já volto Eu não vou colocar nada nisso daqui, eu tenho aqui uma parada porque eu joguei o 19, tá ligado? Então eu tenho 60% de aumento aqui, mas eu não vou usar, não vou usar Vamos deixar normal aí, vamos avançar, vou criar o personagem e já volto para mostrar para vocês E esse rodando feito louco aí é o novo e velho, novo, velho, porque está até cabelo branco Senhor Marshall, brasileiro aqui e é o novo técnico do time escolhido aqui para o modo carreira Se você não percebeu ainda, você vai perceber já já qual é E como eu falei agora há pouco, se você não percebeu, o time escolhido foi o Bayern de Munique Por que o Bayern de Munique? Eu já vou te explicar, cara Primeiro que eu não fiz nenhum modo carreira na liga alemã Não joguei a Bundesliga aqui no FIFA 19, muito menos agora aqui no FIFA 20 O Bayern é um time que eu aprecio bastante, é um time que eu gosto, é um time bem bacana É um time da hora, eu gosto muito do Borussão da Massa também Já pensei em fazer coisa com o Borussia aqui no canal, porém com o Borussia todo mundo faz E o Bayern de Munique eu não achei ninguém fazendo, pelo menos pelo que eu procurei no YouTube Eu não vi nenhum modo carreira com o Bayern de Munique Então eu achei uma boa oportunidade trazer o modo carreira aqui para os fãs aqui do Bayern Então o objetivo principal dessa série aqui é trazer uma UEFA Champions League aqui para o Bayern de Munique Sem contar também que temos aí o Felipe Coutinho jogando muito bem no Bayern na vida real E eu quero saber se ele vai continuar com esse bom futebol aqui sendo treinado por mim Beleza? Deixa aí nos comentários o que você acha que vai dar essa união entre Marshall e Bayern de Munique Vai dar bom? Vai ficar legal? Vamos lá para a gente saber Aqui eu deixei a dificuldade no lendário, o tempo da partida em 5 minutos, a moeda em euro Obviamente eu habilitei aqui as competições europeias, a janela de transferências também E a oferta de trabalho internacional eu desativei para a gente não ficar recebendo oferta de seleção Que é uma coisa que eu não vou treinar, fechou? Rapaziada é o seguinte, eu vou aceitar o convite de pré-temporada para ver se a gente consegue a verba Porém eu vou simular, beleza? Eu não vou jogar os jogos aqui da pré-temporada Então tá aí ó, 12 milhões e meio, 11, vamos aqui onde paga mais Vai ser aqui a Copa American Challenge Podemos pegar aí o Barcelona Se for pegar o Barcelona eu jogo Se pegar o Barcelona eu jogo, vai ser um jogo da hora, mano Então vou selecionar aqui e vamos ver o que vai dar Desde 1976 o Bayern não vence uma UEFA Champions League Então esse é o objetivo crucial aqui do nosso modo carreira Vencer a Bundesliga também está aqui nos objetivos A Copa Pokal também está nos objetivos A diretoria espera que o Marshall vença tudo, beleza? Tudo, eu vou tentar vencer tudo Sim senhor, porém a UEFA Champions League vai ser o meu objetivo principal É onde eu vou focar todas as minhas energias Então se liga aí molecada, vamos conhecer o nosso elenco Eu sei que você que acompanha tudo no mundo do futebol já conhece Porque é um elenco, não tem como saber, não tem como não conhecer Não tem como não conhecer Mas vamos lá já mostrar para vocês aqui ó Lewandowski, Felipe Coutinho, Coman, Gnabry, Kimmich, Thiago, Alaba, Hernandes O Schull, o Pavard, o Neuer, Miller, Martinez e Van Pericite Lá da Internacional, já joguei com ele e gostei bastante O Tolisso, Pulit, o Boateng, o Davis, Goretzka Caraca, é difícil de falar o nome dele O Arp, o Kulsenz e o Hoffman Não sei se eu acertei as pronúncias dos nomes Se eu não acertei foi mal, chama do jeito que você preferir Beleza? Esse é o nosso elenco Lembrando cara, que talvez Talvez eu queira fazer uma renovação Vamos trazer alguns jogadores mais novos Eu quero um jogador novo Você está ligado, né? O Leva já tem uma idade um pouco a mais ali O Neuer também Temos o Miller também Já um jogador um pouco mais velho Vamos dizer assim, né mano? 29 anos não é tão velho para o futebol, né velho? Mas você está ligado, né? O Boateng, 30 anos Então o Pericite, 30 anos É um elenco rodado É um elenco experiente É um elenco experiente Eu acho que essa é a palavra que eu procurava Experiência tem aqui no bairro Eu quero dar uma renovada também Trazer alguns jogadores mais novos também Apesar de termos aqui O Kimmich com 24 Temos aqui o Schulli também Tem 23 O Pavard também é novo 23 O Hernandes também novo 23 O Alaba mais ou menos ali 27 O Felipe Coutinho também 27 anos Então é um elenco bem da hora Cara, eu acho que esse modo carreira vai ser bem legal Então vamos lá Deixa aquele like Se inscreva no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Se estiver chegando agora E é claro, mano Me ajuda aí Compartilhando essa parada pra todo mundo Mostra pra todo mundo aí do YouTube Que não tinha Ou se tinha Fala aí pra mim nos comentários Porque eu juro pra você que eu procurei E não vi E vão falar pro YouTube Que não tinha aí Modo carreira com o Bayern E agora tem É só vir aqui no canal Marcho Que vai ter modo carreira Com o Bayern de Munique Vamos dar uma olhada na verba Vamos ver quanto que o Bayern tem de grana, rapaziada O Bayern tem 138.379.680 Essa é a grana que eu tenho disponível aqui Pra transferências e 543 mil pra salários Então é o seguinte Deixa já nos comentários Quem que você quer que eu traga Quem que você acha que vai ser legal trazer aqui pro time do Bayern Lembrando que eu acho que vou pegar jogadores mais novos Porque como eu disse anteriormente Já temos um elenco experiente Então vamos trazer uma galera mais nova Ou alguma outra referência Mas deixa aí nos comentários Me ajuda nas contratações, beleza? Corre lá e já deixa aí a sua opinião Aquele comentário com mais like é o que eu vou curtir, hein, mano? Eu vou curtir, vou dar o coraçãozinho E vou procurar seguir, fechou? Vou comandar o meu primeiro treino aqui Vou fazer um mistão DBFBD E pro primeiro treino eu não gostei não Foi bem zoado E aí você me pergunta Marshall, mas por que você parou o modo carreira com o West Ham? Se você não tava sabendo Se você tava acompanhando e não tinha percebido Ou tava vivendo num outro planeta Ou não ficou sabendo das notícias Ou também não acompanha a internet Ou muito menos a EA A Dona EA bugou o FIFA De uma forma onde que os jogadores As escalações dos times Tipo, ia jogar contra o Liverpool Contra o Tottenham Algum jogo importante Os caras escalavam Jogadores de base Jogadores reservas Então ficava tudo bagunçado Cara, time grande lá embaixo Time pequeno lá em cima da tabela Tava uma bagunça só A EA, ela removeu esse bug Porém, pra removermos o bug Precisamos começar tudo de novo Tudo do zero Por isso, o novo modo carreira Beleza? Então vem aqui comigo Se liga, já vou avançar aqui O comecinho E vou simular a nossa primeira partida Contra o New York City Football Club Vamos ver aqui Ah, o Bayern é pra ganhar, né mano? É pra ganhar 2x0 Gol aí Do Gnabry E do Felipe Coutinho Felipe Coutinho Começou bem comigo aqui Já gostei, cara E logo após essa vitória De 2x0 O Neuer veio trocar uma ideia E aí, professor Em nome do time Eu gostaria de te dar Boas-vindas ao Bayern Vamos responder aqui A esse monstro E claro Claro que o futuro me empolga Porque olha o time Que eu tenho em mãos, né cara? Estou feliz de me juntar A vocês, pessoal Muito empolgado com tudo que vamos alcançar juntos Eu dei até uma enroscada aqui, cara Porque é muita emoção Então é isso, rapaziada Esse vídeo aqui foi só a apresentação Do nosso novo modo carreira Com quem que vamos fazer E eu quero saber de vocês Eu não vou continuar Não vou adiante Porque eu quero saber Os nobes que vocês querem Que eu contrate Beleza? Deixa todos aí nos comentários Pra mim colocar na lista de transferências Eu não vou avançar mais Na data do tempo aqui, né? Na verdade, na data do tempo É a falta de redundância danada, né? Eu não vou avançar mais no tempo Porque senão a gente vai perder dias importantes Na janela de transferências No próximo vídeo Eu vou jogar sim, cara Porque a gente vai jogar contra o Grêmio, mano Dá uma olhada aí, ó Vamos jogar contra o Grêmio Então eu vou jogar E o próximo também contra o Barcelona Então eu falei que não ia jogar Aqui a nossa torneia de pré-temporada Mas eu vou sim, cara Contra o Grêmio A gente vai ter que jogar Sim, senhor Beleza? Então não se esqueça De deixar aí nos comentários Quem que eu contrato, tá bom? Muito obrigado pra você Você que acompanhou até agora Agradeço no fundo do meu coração Deixa aí aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se estiver chegando agora Espero ver você no próximo vídeo Um grande abraço E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado por Quintena Coelho